As criaturas da noite, um voo calmo e pequeno, procurando-nos aonde chegar, mesmo de tanto sereno. Os habitantes da noite passam na minha varanda, sem viajantes querendo chegar, antes dos banhos de ser. Eu te espero chegar, temos que chegar. Distração de quem quer esquecer o seu próprio destino, Me sinto triste de noite, atrás da luz que não acho. Sou viajante querendo chegar, antes dos raios de ser. Espero chegar, vendo os bichos, sozinho na noite. Distração de quem quer esquecer o seu próprio destino, Me sinto triste de noite, atrás da luz que não acho. Sou viajante querendo chegar, antes dos raios de ser. Sou viajante querendo chegar, antes dos raios de ser. Sou viajante querendo chegar, antes dos raios de ser. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal